Você que está chegando do trabalho ou da escola agora, ou você que está se preparando para ir para a escola ou ir para o trabalho, ou você que está nesse momento ainda almoçando. Obrigado pela companhia e pela audiência. Atenção, a Brigada de Dengue no interior do Estado tem alcançado resultados positivos. São as informações da Secretaria de Estado e da Saúde, mas o trabalho não para, principalmente com a proximidade agora do verão. As equipes finalmente conseguiram o reforço do carro fumacê. Veja a entrevista que a Jéssica Cruz fez com a gerente do Núcleo de Endemias, Sidney Sarr. Vamos acompanhar. No quarto lira que nós fizemos, nós tivemos um resultado de 26 municípios em alto risco. Nesse último lira realizado em setembro, nós baixamos, nós reduzimos para 10. Então, isso é uma somação de esforços, né? O trabalho da Brigada, o trabalho dos agentes municipais, essa parceria montada entre o governo do Estado com os governos municipais. A FUNESA, uma grande parceira que vem trabalhando conosco, né? Que trabalha com a Brigada também. Então, tudo isso é uma somação de esforços que vem dando resultado. A gente espera realmente que continuemos com resultados satisfatórios nesse verão agora que está chegando. Agora mais dois municípios vão receber a visita da Brigada. E Lagarto e? Sim, nós tivemos buquinho, começamos com buquinho ontem e hoje. E amanhã até sexta-feira nós vamos estar em Lagarto. Na próxima semana nós estaremos em Barra dos Coqueiros e em Aquidabã. A cada 15 dias a gente faz uma nova programação de municípios a serem visitados pelos agentes da Brigada. Tem a questão do fumacê também, que era uma preocupação, estava suspenso, mas agora voltou. Sim, nós tivemos um período de desabastecimento do inseticida, né? Que é um insumo que é fornecido pelo governo federal, mas agora já regularizou e nós já estamos retomando essa ação.